O que te leva a realizar boas ações, se não espírito de gratidão? Pois quando se alcança a compreensão que de fato você é amado pela mente universal, independente de qualquer pensamento, sentimento ou ato que tenha pensado, sentido ou praticado, você desperta para o espírito de gratidão. Quando se alcança a compreensão que de fato você é amado pela mente universal, independente de situações lastimáveis que criou por pensamentos lastimáveis em sua mente e que esteja vivendo-as, que a mente universal jamais te abandonará por nada neste universo, porque te ama incondicionalmente, você desperta para o espírito de gratidão. Mas por que quando alcança o espírito de gratidão também ama incondicionalmente e só pratica as boas ações? Porque sentindo, compreendeu que sua natureza não é da matéria, que embora seja composto por cabelos, carne, tendões e ossos, nada disto te representa, pois sua natureza é sublime e acima. Você é a essência, é a vida, a saúde, a imortalidade, a força, o amor, a sabedoria, a felicidade, a luz. Você simplesmente é todas as virtudes, porque descobriu pelo espírito de gratidão que a única forma de ser um com algo é ser este algo. Ao levar a água ao microscópio, se constata que a presença do hidrogênio e da água. Eles apenas estão juntos formando uma substância. Eles não um. Mesmo quando se funde carbono em L, uma observação mais avançada na ciência futura irá constatar que o carbono presente, portanto não houve unidade. Você, a essência, não é a fusão de substâncias do corpo do pai e nem fragmentos deles. Você é muito mais que isso. Precisa despertar para as verdades absolutas que compõem a nova era. A única forma de ser um com a mente universal é sendo ela própria. A mente universal é real, é vida, é saúde, é imortal, é força, é amor, é sabedoria, é felicidade, é luz, é simplesmente todas as virtudes. Assim também somos todos nós. O pai é pleno e completo, então somos plenos e completos também. A ilusão, a morte, a doença, a degeneração e velhice, a fraqueza, os sentimentos do medo e da culpa, os pensamentos, a tristeza, a ausência da luz, simplesmente todas as manifestações do ego. Todas essas coisas não passam de pesadelos da mente que está sonhando com coisas inexistentes. Nada disso é você. Mantenha-se no espírito de gratidão. Sinta-se agradecido. Sua natureza é o amor. Deus ama, portanto você ama. Muito obrigada a todos por existirem. Xamã Gideon dos Lakotas A Mãe Gideon dos Lakotas A Mãe Gideon dos Lakotas A Mãe Gideon dos Lakotas